Olá, meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser lá na C&A e eu espero que a C&A tenha montado aquela vitrine bem linda como a gente gosta, né? Eu vou montar todos os tipos de looks, assim, com brilho, sem brilho, roupas brancas, vou procurar o máximo de looks aí bonito pra inspirar vocês nesse final de ano, tá? Então, já tem vários vídeos aqui no canal, né? Desse especial que eu tô fazendo e dá uma passadinha, não deixa de curtir, comentar e se inscrever no canal, né? Então, ó, um beijo e bora pro provador comigo? Bora lá? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto